A Barra de Lá de Cima Sangrou de Belo Jardim Faz uns 15 anos que não teve a vacina Faz isso Mas essa ela tá parada, não tá muito parada Tá parada ainda, viu? Pela Vista que deu em 2010 É o Impujuca E a Barra de Sangrou Lá em cima lá, de Impujuca, né? As barragens não param, é da água Deixar parada É, deu uma paradinha lá, mas Correnteza tá grana, correnteza, né? Ela não tá passando por cima, cadê isso aí, ó Cadê essa boca de lobo aí? Tchau